O senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, tem um dito popular que diz que o pior dos cegos é aquele que não quer ver. Por birra política, por arenga partidária, qualquer deputado governista pode assumir essa tribuna e dizer o que bem entender com relação às minhas palavras. Mas eu fico preocupado quando um deputado assume essa tribuna sem qualquer conhecimento e ainda ousa desqualificar os dados, as estatísticas, os indicadores da Unicef. Quando eu afirmo que nós temos no Acre o pior índice de desenvolvimento infantil, eu não falo isso com o menor prazer. Falo, inclusive, com decepção. Porque nós já autorizamos nesta Assembleia um bilhão e quatrocentos milhões com o argumento de que nós faríamos a inclusão social. E os dados da Unicef de 2007 dizem, deputado Walter Prado, que nós temos a maior taxa de analfabetismo de crianças de 7 a 14 anos. Que o nosso índice de desenvolvimento infantil é o pior da região norte. que a nossa taxa de trabalho infantil... Ora, leiam pelo menos. Não fique criticando no escuro. Se o governador agrada alguém levando comitivas e comitivas para prometer e fazer campanha, e comer e beber por conta do Estado, se isso satisfaz, tudo bem, é uma maneira de satisfação. A mim não satisfaz. Se alguém se contempla com isso, de andar nos carros do governo fazendo campanha política nos finais de semana, é uma decisão. Eu não vou. Mas questionar dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Esses dados não são de... São do governo do PT. É o retrato do Brasil. Isso não foi feito exclusivamente. Foi para o Brasil. Portanto, Deputado... Um minuto para concluir, senhor presidente. Continuo insistindo, que muito embora o nosso presidente tenha dito com muita correção que a Nações Unidas é uma instituição, uma organização muito rica, portanto ela poderia publicar, mas a Assembleia poderia dar essa contribuição para que o povo acriano conhecesse o seu Estado. Se esses dados fossem favoráveis ao governo, o Nelson Liano já teria feito a maior matéria favorável ao governo. Como não é, esconde. Como não agrada, deixa quieto. Mas, continua afirmando que o pior cego é aqueles que não se querem ver, porque canal da maternidade para bacana tomar chope não vai resolver o problema da população acriana, não. Onde a elite acriana se reúne para gastar o dinheiro que muitas vezes se tirou de algum lugar, não vai resolver, não. Os dados são esses. Educação, mortalidade, vacinação. Isso aqui é que se fala. Isso aqui é inclusão social ou não? Obrigado, senhor presidente.